Bom, eu acho que quem não tem culpa, que é acusado injustamente, deve ser o primeiro interessado em vir prestar os esclarecimentos. Eu acho que isso aconteceria com qualquer um de nós. Se a pessoa não vem prestar os esclarecimentos, se recusa a prestar os esclarecimentos, de certa forma, eu acho que não fica bem para ele. É quase que uma confissão de culpa. Não vem por quê. Se a pessoa não tem culpa, eu acho que a pessoa faz a questão de vir. Mas isso é o que fica a critério de cada um. Eles não são obrigados a vir. Nós não temos o poder de polícia, como tem uma CPI, que obriga a pessoa a vir. A comissão de educação apenas convida. E a pessoa vê a conveniência de vir ou não.